Olá, tudo bem com você? Hoje você vai se surpreender! Estou trazendo uma receita de vó, mas feita de uma forma diferente e fica muito gostosa. Estou falando de uma polenta espetacular, muito bem recheada, um prato prático e fácil de fazer. Se liga nessa receita e vem comigo! Para o recheio, você vai precisar de 3 colheres de azeite, 1 cebola média picada, 2 dentes de alho, 500 gramas de carne moída, meia colher de sopa de sal, 1 colher de chá de pimenta do reino, 2 colheres de chá de orégano, 1 colher de chá de colorau, meia xícara de chá de pimentão picado, 3 colheres de sopa de salsinha, 1 sachê de molho de tomate pronto, 2 xícaras de chá de água. Vou começar! Em uma panela, refoguei a cebola e o alho no azeite e deixei dar uma leve dourada. Acrescentei o pimentão, refoguei mais um pouquinho. Depois, coloquei a carne moída, aí é só temperar. Usei sal, pimenta do reino, orégano e colorau. Mas se você não gostar de algum desses ingredientes, use os seus de preferência. Vai mexendo para refogar e não empelotar. Acrescente a salsinha, mexa mais um pouquinho, em seguida o molho de tomate e a água. Deixe reduzir um pouco para encorpar. Prontinho! Agora reserva. Para fazer a pimenta, dissolvi 2 xícaras de fubá em 300 ml de água. Depois, em uma panela, refoguei meia cebola ralada e 2 dentes de alho amassados em 2 colheres de azeite. Deixei dar uma douradinha. Depois, adicionei o fubá dissolvido, mexi um pouco e, por fim, 700 ml de água e uma pitada de sal. Olha! Mexi sem parar para não empelotar, até engrossar e desgrudar da panela. Aproximadamente, 10 minutos. Agora, com a polenta ainda quente na panela, fiz a montagem dessa forma. Em um refratário de vidro, coloquei uma primeira camada de polenta, em seguida uma de carne moída. Depois, uma de presunto e cobrei com mussarela ralada. Repetir a camada de polenta. E a de carne moída. Depois, cobrei tudo com mussarela e levei ao forno. Forno pré-aquecido a 200 graus, até derreter o queijo. No meu, ficou 8 minutos. Olha que linda! Saiu do forno ainda borbulhando, de tão bem recheada que está. Agora, é só servir essa delícia. Olha a quantidade de recheio! Você vai se surpreender! É muito gostosa! Espero que tenha gostado dessa receita. Me conte lá nos comentários se você fez essa receita e como ficou. Qualquer dúvida, a nossa equipe está à sua disposição. Um forte abraço e fique com Deus! E aí Vendo todos! O que é isso?